Na sua angústia você clamou ao Senhor, na sua angústia você pediu resposta para o Senhor e Ele me trouxe aqui nesse vídeo como boca dEle nessa terra, como mensageira dEle nessa terra pra poder eu lhe dizer, descansa, sossega e confia porque Ele é Deus do impossível às vezes você pode se perguntar o porquê que tantas coisas estão acontecendo com você e Deus tá te dizendo, faz parte do propósito, descanse o teu coração porque eu tenho vitória pra te entregar pode o mundo se levantar, pode Satanás se levantar, pode o inferno se levantar pra impedir eu operar na tua vida mas a minha palavra diz que operando eu, quem impedirá, não se preocupa não, porque os meus planos não serão frustrados eu posso fazer tudo na tua vida, tenho eu me agradar de ti, me compadeço de ti hoje e desço do meu trono para te entregar vitória sou eu o teu Deus, você tem um responsável por ti você pode ter a idade que for, mas sou eu quem me responsabilizo pela sua vida deixa eu falar aqui, olha aqui pra mim, descansa porque Deus manda te dizer que Ele hoje tá te entregando chaves de vitória pastor, eu creio nessa palavra, crê de verdade? então você pode tomar posse, pode exercer a tua fé se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like e nos comentários, deixa o teu pedido de oração amo sua vida, a vitória tá chegando agora aí ao teu encontro Deus tem o teu CEP, teu endereço, CPF, RG, nome completo Ele te conhece, Ele sabe quantos fios tem na tua cabeça tem vitória de Deus chegando pra tua vida e se alegra, porque eu já tô alegre com a tua vitória a tua vitória é a minha vitória amo você, Deus abençoe e aí Obrigado.